Bonde da estronda, Mr. Kata, seu mordomo Mansão thug estronda, fumo, é, sem carro Gata vem fazer amor Mansão thug estronda, fumo, é, sem carro Gata vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas singelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques Variedade, sempre tenho as namorada, dão ataque Banheirades, dromaçades com as mina passando nu Os parceiros só de toalha chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher, sem pederastia Aqui o ritmo é insano, os pela entra em desespero É tipo vinte mulher linda pra cinco parceiro Diferente do seu mundo estagnado, fraco, pau mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que às vezes é foda, dá vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrondou, hein, moleque? Zoou, parou no tempo, agora sente esse vazio Tá oco aí por dentro, não é de mulher, não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmão Fala aí night, se não tem, fica na mansão Chama o bonde pesado que vem do caldeirão do Hulk Já te disse que não é truque Trazendo as amiguinha universitária da PUC Garrafa de Chandon, jogada pela casa Vários Red Bull, toma Red Bull que te dá asa O uísque tá no ponto, anota que eu tô falando Isso é precitude máxima no estilo mais insano Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar ver De não se esconder, de não rebater, de surpreender São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra minha Mansão Tug, estronda, formou Sem carro Gata, vem fazer amor Tu vai, eu já tô, tô te esperando aqui É só interfonar, entre no elevador e subir Não precisa trazer nada Só sua beleza, sua maior riqueza Já é sua de natureza Estronda elitizada, estrondando com elegança É um charme irreverente de primeira instância Ganância, só se for querer mais estronda O que eu quero mesmo é curtir com os parceiros Gastando essa onda Geral doidão, curtindo o clima Trancado nos quartos Quando acabar a social, todos saíram fartos Satisfeitos no que a mansão pode oferecer E as mina ficam pensando Como eu pude fazer Fez minha filha, entrou aqui, já era Viciou nesse bagulho, agora tu me venera E eu te venero, claro, sempre deixo estar Disseminar o amor pelo mundo Amor não pode faltar Falando nessas doideiras, qualquer rima agora sai Mansão, Thug Stronda no estilo American Pie Vai sempre louco, lançando estubo de lança Bota o fé com meus parceiros, quem acredita sempre alcança Lança o Peugeozinho na pista, completamente estonado Aro 16, alteza e roda até SW Pra não deixar faltar, serve de aperitivo Um DVD maneiro, sonzão e um cano esportivo Se me é pra dirigir, doidão, porque eu tô muito crazy Deixa o van no volante, eu volto anavando, baby Tu sabe, sexta-feira é dia dos amiguins Se eu não chego na bebida, a bebida chega em mim E na volta geral morto chegando, louco do baile Só mesmo eu e Dentinho lançando no freestyle Falando ideia louca que a gente nunca esquece